E o Botafogo acaba de divulgar a sua escalação oficial para a partida de logo mais contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. No gol, Lucas Perri, seguido de Daniel Borges, Felipe Sampaio, Vitor Cuesta e Marçal, que é o capitão da equipe, com a camisa número 11. No meio-campo, Marlon Freitas ganhou a posição, junto com Tietchê e, na camisa 8, Patrick de Paula. Na frente, o trio de ataque fica com Gustavo Sauer do lado direito, Vitor Sá na esquerda e Tiquinho Soares no comando de ataque do técnico Luiz Castro. No banco, a gente tem aí o Douglas Borges, João Fernando, Rafael, JP, Danilo, Hugo, Luiz Henrique, Piazon, Carlos Alberto, Bernardo Valim e Iago. Ficando de fora, Gabriel Pires. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal Gigante Glorioso. Simbora que daqui a pouco tem live também pós-jogo.